Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DescomplicaJuba, eu sou o João Santos. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como tá configurando essa pulseira MTR23 e a M4, tá galera? O procedimento vai servir para ambas, beleza? Mas antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, beleza? Resolvi fazer esse vídeo, pessoal, porque tem muito vídeo aqui no YouTube, o pessoal meio que enrola muito, tá bom galera? Só pra conectar a pulseira, então eu resolvi fazer o vídeo o mais rápido possível. Tá ok? Galera, vocês vão abrir aqui, vou ensinar pra vocês tanto no Android, tanto no iPhone. Tá ok galera? Vocês vão ter que baixar o aplicativo aqui, LeFum, tá ok galera? Vou deixar ambos na descrição, tanto pro iPhone, tanto pro Android. Vou instalar aqui. É muito fácil, tá galera, de estar fazendo o pareamento dessa pulseira. Quando você compra, galera, provavelmente a hora e a data vai estar incorreta, tá ok? Depois de vocês estarem fazendo o pareamento com o celular de vocês, ela vai ajustar automaticamente, ok? Vou clicar aqui em abrir. Pessoal, vocês vão permitir tudo que aparecer aqui, tá ok? Tudo que estiver aparecendo, vocês vão clicar em permitir, tá ok? Deixa eu ver se a câmera dá uma focada, beleza. Vocês vão clicar em permitir em tudo, tá ok galera? Caso apareça aqui pra você também permitir a sua localização, você aperta ok, tá bom? Vou ligar aqui minha pulseira, ó. Liguei, vou apertar em pesquisar. Já apareceu aqui, pessoal, ó. Pulseira M4. Vou apertar aqui. Ela já vai fazer o pareamento, tá ok? Como eu já parei uma vez, pessoal, ela já aparece a hora ok, tá bom? A hora já está exata, de acordo com o meu aparelho. Tá bom, pessoal? É muito simples, tá bom? E aqui tem algumas opções também, ó. Como... É, só o momento. Aqui é passos, tá bom? Passos, hora. Aqui essa casinha. Aqui é o batimento dos cardíacos, tá bom, pessoal? Você clicar aqui, ó. Ele acende essa luzinha verde. Aqui. E depois de um tempo ele começa a fazer aqui os seus batimentos cardíacos. Tá ok? Essa pulseirinha, pessoal, é uma pulseira muito bacana. É até pelo valor que você encontra aí. Recomendo você pagar até R$65,00 nela. Tá bom? É uma pulseira muito bacana e interessante. Tá ok? Pra conectar aqui no Android, pessoal, já deu aqui minha pressão. Tá ok? Meus batimentos cardíacos. É... Tem outras funções aqui também. Se vocês quiserem um vídeo mais sobre funções, vocês me falam. Tá ok? No Android, galera, no mais é isso. Só pra conectar mesmo, ó. Já tá pareado. É... Aqui em cima na pulseira vai aparecer que tá pareado no Bluetooth. Aqui no canto inferior esquerdo. Beleza? Já tá ok. No Android é mais isso. Tá ok, pessoal? E no aplicativo ele já vai aparecer aqui pra vocês os passos. Quantos passos eu dei hoje. É... Aí minha... Quantas calorias eu já queimei. Tá ok? No Android é mais isso. Tá, galera? Agora eu vou aqui pro iPhone. Espero que tenha ficado bem entendido aqui na plataforma do Android. Agora eu vou gravar a tela do meu iPhone e já mostro. Fala, pessoal. Voltei agora aqui no iPhone. Tá bom, pessoal? Vocês vão baixar o mesmo aplicativo, tá? Ambos vão estar na descrição do vídeo. Beleza, galera? Que vai ser o Leifon. Tá ok? Vocês vão clicar aqui em baixar. Tá ok? Galera, eu resolvi fazer esse vídeo. Como eu falei pra vocês, aqui no iOS não tinha, tá, galera? Pessoal ensinando como fazer. Não que eu achei. Então eu resolvi fazer o mais rápido possível. Vou clicar aqui em abrir. Tá bom, pessoal? É... Vocês vão clicar aqui, ó. Em permitir durante o uso do app. Tudo vocês vão permitir aqui no aplicativo. Tá bom, pessoal? Vamos clicar em ok. Ok. Beleza. Vocês vão ligar. O Bluetooth de vocês já vai estar ligado. Vocês vão agora aqui, galera. Nesses três pontinhos. Vão clicar aqui no name desconhecido. Aqui na pulseira de vocês. Ela vai ligar. Ou vocês podem apertar aqui no botãozinho dela mesmo. Vão clicar aqui em pesquisar. E ele já encontrou. Tá bom, pessoal? Depois de vocês estarem fazendo o pareamento, a hora já vai ajustar. Tá bom, galera? Vão clicar aqui em M4. Pronto. Ele já vai estar sincronizado. Vão clicar aqui em emparelhar. Ó. Vai estar fazendo essa sincronização. Vocês vão clicar em permitir. Pra estar chegando notificação do WhatsApp. Aqui no iPhone de vocês... No relógio de vocês inteligente. Tá ok? Pra vocês verem aqui as últimas mensagens. Deixa eu ver se só se aparece aqui. Porque eu já alterei nos dois Bluetooth. Mas eu vou ver aqui pra vocês. Aqui em mensagem. Ó. Vocês podem ver, galera. Como aparecem aqui as mensagens. As últimas mensagens. Elas aparecem aqui assim mesmo no Facebook e no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Se vocês querem um vídeo mais detalhado aí. Só mandar na descrição do vídeo. Curte o vídeo. Deixa um like. Se inscreve no meu canal. Compartilha com seus amigos. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.